Eu cuido queda porque o Cebola não vai conseguir cuidar queda Eu vou cuidar hoje, ninguém me conta onde eu vou cuidar Ah não, ninguém passou a saldo pro Cebola, velho, daí não tem como Muito queda, 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 caiu queda Queda pra A, certeza, velho Desculpa a demora, teve uma galinha Porra, mano, ô, 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 ô Ele não late não, hein Plantando B, 2B 3B, tem um queda, 5B Plantando B Tem uma banho Eu tô indo a corte, cuidado Ah, velho Cadê o Cebola, você não avisa Tem mais um mês É, mandaram no Twitter aqui pra gente avisar o Cebola por Twitter e evento no Facebook, é o único que a gente vai olhar Caralho, tô perdido do mundo aqui Galera, tô jogando mais um matchmake aqui Com os mitos do Cécio Eu vou ficar muito quieto aqui, tô com muita tosse, cara Eu nunca critiquei você, me dá uma 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 Desculpe, o que? Dá uma arma zoada aí, pode ser? Io Niimo Se você não me joga, jou maero, eu tenho uma coach Que lasso aqui, referencing o K � Puta que pariu, é nóis! Tá no fundo aí! É nóis! Matei meio Ah, já tomei, já to metido, madeira Ah, tem um embaixo, tem uma coxa em cima, pega aí ó 44 embaixo do Ele Menos 44 Não, não Você jogou praga Não acredito Você jogou praga Você jogou fora O amor que lhes deu O que? Ó, eu matei aqui ó É, eu queria fazer uma pergunta Tem como devolvê-la, Cebola? A joelha Eles são irmãos? Cara, a gente já foi tudo já Irmão, amante, namorado, o que mais? É você seu pai agora Eu sou seu pai Será? Dá, dá, você tem 19? É só eu ter transado bem cedo assim, entendeu? E não foi o caso, eu trazei com 18 Peço perdão pelo vacilo Entrou Entrou, entrou Entrou na B mesmo Todo mundo? É, acho que sim Por favor O que? Escontra aqui Outra vida Dentro do bombe Opa O que? Tipo, tinha um razão da privada. Não era só a cidade de descarga? Nossa, você tá de brincadeira que o Bida comprou a mesa? Se é pra ser desumilde, vamos todo mundo. É nóis, amor! Isso é muito perigoso. Bora, Renato, segura aí. Pega. Pega isso. Claramente eu não entendi essa. É P? É Tino! Bida, respira, Bida. Tá lá atrás. Pera aí, já volto. Tem mais um lá. Nossa, não deu, não deu, Bida. Tem mais um com 70. Tá. Tem queda, tem queda. Acho que vai ser aqui, Bida. Ó o Bida como vai. Pô, o cara da queda não caiu, velho. Tá caído pra A. Nó, eu não quero falar não, Bida entregou. Acabei de ver um tweet dele aqui, eu vou entregar esse jogo. Quatro A. Quatro A, um queda e um B. Não, não, não. Foi mal, peidão. Peidão? Entreguei. Entreguei. A gente com a toda. Mas vamos ver pra mim? Falou. Coloca um aí pra mim cebola. Ninguém dá couve, velho. Cara, fizeram cebola vendedor de feira, velho. É o melhor cebola. Estou lá no chão, aqui ó. Falou. Ah, o chateriano já põe. Tem meio. Tem B rápido aqui. Five seven no chão, seu. Fariou B. Ah cara, quase peguei o cara, velho. 2B, 2B, 2B. C4. Seu cara tá com nada de vida, velho. Peguei um profundo. O que tá acontecendo? Five seven no meu pé. Five seven no meu pé? Cara, tem um galinheiro e um... Ah, eu morri na queda, velho. Não sabia nem de onde tava isso, cara. Guarde isso aí, co. Isso aí é melhor. Não caiu na internet. Quem caiu na internet? Não, é que o Spotify parou. Você jogou fora... O que? Mano, eu queria muito uma pipoca agora. Eu vou subir na igrejinha. Relovers. Relovers. O que? Quando vai ser o noivado? Não, noivado. É o que? Mano, você viu sua snap, mano? O que isso é boa? Revolvers? O Silvio, o que é essa daqui? É a sua mãe. É a sua mãe. O jovem é o pau foi de novo. Dá pistola aí, Klo. Você não me manda em mim? Não me manda em mim. É muita humilhação. Você não tinha uma pistola? Você já tinha uma pistola, não tinha? Eu não tinha, mas não usa. Faz tempo. Obrigado, Renatinho. Seu filho é da puta. Você não tinha guardado uma pistola, Klo. Nadinho, você tá mutado, né, Nadinho? Tá lá. Meu Deus do céu, esse desgraçado do Silvio tava xingando porque ele não dropou e só depois eu fui entender o porquê. Não quero, né? É A? Não, tenho pra ver. Boa! Tô olhando o meio. Você tá mirando fundo? Mano, eu não sei nada. Tá avançando costas. 2B. Você viu? Você viu? Merda, tá morto. O cagão, tirei 44 dele. Tá queda, hein? O cagão tá lá. Eu não sei porque eu atirei no Klo. Klo, desculpa, tá? Deixa eu dar um dedinho pra sarar aqui. Tirei sangue do cagão. O Japa falou pra eles que eu não sou você, Japa. Caralho. Você evolou seu jogo e eu palco. O que deu eu fazer um clã, velho? Quem, eu e a Japa? Olha, eu acho que a gente deveria participar do... Só que assim, se eu te fosse assim, ó... Da liga, esse time tá muito forte. O cara me mandou com um vídeo de GA Father. Fala uma coisa que... Se tem uma coisa que eu tenho medo é do pessoal arabiano. Meio, 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 meio. Dois meios, dois meios, dois meios. Alguém tá olhando queda? Entereço? Uh, claro que sim. Claro que sim. Tô sim, meu amor. Tô chegando com a... Boa. Tô chegando com queda costas e queda livre. Queda livre. Vai dar merda o caralho. Profundo, profundo, profundo. É... Dei realmente de 20. Dois aí, Renatinho, na sua direita. Opa, só um ali pra já. Meu Deus, mais um Renatinho. Ai, desculpa, gente, no Bay. Desculpa, sorry. Dois vivos, dois vivos. Tô bom, Bay. Meu Deus! Meu Deus! Nossa! Tá passando. Tá passando. Oi. Tudo que sonhei. Isso não se faz! O quê? Pega aí. Mida me dropou uma Ico, velho. Beleza aí. Te devolvo. Que música é essa, meu God? Middle. Você é muito nova, você não conhece as coisas. De velho. Não, cabe no bolso. Rabo. Rabo hotel? Não, é que eu tenho 1,55, né? Só 1,55 de rabo? Eita porra! Não, gente. Mais um mês. 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 Cheguei. Eu falei, amor. Certeza que não passaram a cola. Passaram a cola do churro. Porra, Cebola. Ah, não acredito. Cebola, o cara subiu meio, passou pelo codoveio e veio me pegar no fundo. Cebola, você é foda, hein? Tem um fundo passando. Ah, culpa é minha, Viara. Vocês viram a bomba já, Ana? Esse cara é sempre o Costinha. Parece você, né? Eu achei ele mais jogador de PB mesmo. Ele não tá nem conseguindo respirar, eu acho. Eu? Eu? Tô com asma aqui. Que isso? Ouça o tiro de alpe. Tiro de camisinha ousada? Ai, cara. Dá pra zinho, queda aí. Dá pra zinho, queda aí. Esse cara tá no queda. Não, não, não. Só tô avisando pra não vir aqui, entendeu? Só aquele... É... Nossa, que isso? O cara tá guardando. Você morreu aonde, Silvio? Ah, é madeira, 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 madeira. Nossa. Ah, eu fui no SWAT, eu fui no SWAT, eu fui no SWAT. Eu fui no SWAT, eu fui no SWAT. Pega, seu burro. Puxa, que pariu. Irmão do Eterno. Ah, pior que cara, eu fui no Moktoberfest. Chegaram pra vir o seu Eterno e tal. Mas parece louco. Sim, sim. Ai, Globo. Por que você não ia pegar aquilo aqui? Eu jogo CS e LoL na stream. Ô, Globo, é que não é nessa, eu preciso saber. É verdade, mas... Eu ia achar que você vai ser desculpada por jogar LoL. Acho que é tudo bem, negado? Nossa. Queda, queda. Caiu três queda. Três queda. Qual sua outra? Um pra janela e dois pra coisa. Eu tenho um e82. Renatinho, Renatinho, queda. Queda, Renatinho, queda. Nossa, Globo, você tem uma coisa que vai me deixar chateado, velho, é se vocês não me derem cover. Ainda mais se ninguém avisar, né? Tinha queda, ninguém avisou, hein? Nossa, cara, que pessoal desagradável. Tinha queda, ninguém falou nada, gente. Ai, caralho. Eu avisei, Zumbiara. Nossa, eu tenho certeza que o Cebola não tá avisando as calls, velho. Tá mutado no Tesca. Tá mutado no Tesca. Ah, tá explicado por que que esse tempo todo a gente não tá ouvindo o Cebola. Alguém tá escutando o Cebola? Mano, eu vou chamar a sala aqui, velho. Eu vou chamar meu pai, mano. Tá mutado, então. Caiu o meu, sabe? Ô, vocês tão me ouvindo? Ô, Cebola, alô? Ô, gente, não faz isso comigo. É, dentro do meio? Olha as mensagens no Twitter, como vai. Tá, eu morri na B, velho. Ah, ninguém avisou, mano. É, eu morri na B, velho. Olha o Twitter, como vai, Renatinho. Olha o Twitter, como vai. Deixa eu ver como é que tá, velho. Tu jogou meu favorito. Mano, eu não consigo acompanhar o Twitter, velho. Eu dói. Ai, o Cebola, como chorão, ficou ótimo. Ficou o cara no meiozinho no Twitter. Ai, cara. Meu, gente, não tem como, né, Zero? Não tem cover aqui. Ninguém avisa que teria outros players jogando contra a gente. Cara, deu dó real dele agora. Ai, cara, ele tava tão fofinho ali, Zero, velho. Vai fundo, Clã? Vocês tão me ouvindo? Sim. A gente tá te ouvindo. Não vou deixar. Não vou deixar o B, velho. Titio retanca, velho. É nóis. Tem um B. Ah, o fundo tá aqui, Chico. Eu vou pra B. Mano, tem ruim. Pode dar, pode dar. Pode dar, pode dar. Gal! Mano, eu morri no... Caiu dois queda. Um queda. Um queda caiu. Outro caiu agora. É. Entrou B. Errei todos os títulos. Dá pra fazer uns clipes já com o susto que eu tenho. Nossa, velho. O que é isso, velho? Valeu, falou. Melhor live da minha vida, velho. Ai, cara. Para! Para! Tô matando nada, cara. Tô matando nada. É o pior de tudo. Para, mano. Para. Chega! Ah, não, velho! Não, não, não! Para! Para! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! há 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 ah há 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 e aí o rio Eu queria muito que minha risada saia sem algum som, é muito triste. Ai cara, calma velho, nossa, fiquei até tonta. Tem venho, tem venho. Ai, eu saio da... Ai, entrou um, filho. Trai da caixa aí já. Ai, velho, não dá, Silvio, assim não dá. Essa é a capa mesmo. Cara, eu tava rindo da risada dele. Sério. Ai cara, não dá, mano. Cara, dois caras, dois caras, mais um, mais um. Tem um golzinho, uma louca. Ai, isso da merda, velho. Ai, parece eu jogando. Eu no fundo da ar também. Ai, carai. Eu no fundo da ar também. Vou pegar a arma lá, Cloth. Tô de alp. Tô cega, tô cega, tô cega, tô cega. Ah, beleza. O cara tá cravado em mim lá. Vida jogando Digo, parece eu aquele dia, né, Vida? Viu? O que é isso? Saiu a barata do tempo. Que grito, velho. Como é que eu tô correndo, velho? Tô correndo alto? Tô correndo alto? Cara, igualzinho, mafoca. Fala sério. Eu saio da A, os caras vem... Foda, viu? Tem meio, Silvão. Acho que vai entrar meio. Vai entrar meio. Ai, minha barriga tá toda... É, é vontade de cagar, viu? Dá um pezinho aqui, viu? Tem meio, tem meio, Silvio. Deu ruim. O pezinho foi bem intencionado, viu? Mas... Larguei, Cloth. Não passa aqui. Ó, tinha queda, tava aqui em cima. Deixar no meio. Tô cega. Entrou meio, né? Caralho. Tem queda. Que isso? Deu, né? Gente, é B. É, Renato. Por isso que a gente tá melhor de longe. Matou! Ui, quase foram dois, velho! Mano, tem um com nada de vida, velho! Avisa, cara! Para a vida, você vai morrer! Ou não, ou lá! Vou amassar o B. Ai, meu Deus, velho! Meu Deus do céu, velho! Fala! Fala, mano, não dá, velho. Mano, a gente vai ter que quicar, velho. O Silvio... Tá me dando tortura, minha mãe vai gancar e eu aqui de novo. Dá um pezinho queda aí, alguém. Deixa o microfone aberto. Para! Ô, que desgraça! Caralho, que susto, mano. Tem mais um aí. De novo. Opa, opa! Você quer jogar o Molotov? Aonde, meu amor? Joga uma arma pra mim aqui, B. Minha mãe tá assustada, nada. Ela conhece. Pula e pega, pula e pega, segundo. Pula e pega, segundo. Pula e pega, segundo. Tem profundo? Não dá, não dá. Aonde tá, segundo? Na queda aqui, ó. Nossa, isso é gavão. Foi horrível isso aqui, mas tudo bem. Gente, tô voltando com a AWP pra casa, tá? Obrigado, foi um prazer, viu? Joga uma arma, Silvio. Tinha duas armas ali, Silvio. Dubida. Você quer dubida? Vai, Simbolo, dá pé. Cabeça... Meu Deus! Cabeça do Cebola é muito grande, fica escorregando, velho. Queda, queda, virado. Os dois lá que eu vi. Para de estar isolado aqui. O que os caras fizeram ali? O Cebola passou do funcionador demais, velho. Dá pra criticar, gente. O Cebola passou muito condicionador. A gente se conheceu, na verdade, num dos encontros que eu falo pras pessoas largarem o LoL. Valeu! Tudo bem! Vem aqui, eu vou dar TK, vem aqui, Silvio. Vem aqui, Silvio. Vai pra lá, arrombado. Vai pra lá, Silvio. Vai pra lá. Eu vou ficar atrás de você pra pegar minha alma. Vai, Silvio. Eu vou ficar atrás de você pra pegar minha alma. Vai, Silvio. Caralho. Dá pézinho queda aí de novo, Cebola. Deu certo. Olha atrás de você, Silvio. Entrou, entrou. Aí, Silvio. Aí, carro bombe. LoL Jenkins. Como é que você tá, meu amor? C4 dropado aí. Beautiful eyes, Renatinha. Thank you. Tá plantando, bombi. Boa, Renatinho. Boa. Porra de smoke. Deu ruim. Tomou tiro. Escalha de vida. Pisto. Pisto, Renatito. Nossa, cega aí. É, desculpa. Na bunda, na bunda. É, 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 é. Meu Deus, vamos roubar, vamos roubar. Costas, costas, Renatinho. Costas, costas, Renatinho. Você, você viu o que eu fiz ali, Silvio? Oh, Cebola. É nóis, LoL, me manda um what daí, meu amor. Oh, what? Ponto. O quê? Clinica de reabilitação, você quis dizer. É, exato. Tô tentando tirar a RW LoL, né, do LoL. Eu quero que ela vira RWCS. É isso, isso. Bom, se eu pudesse mudar meu nick, né, na Twitch, seria Replace agora. Replace é um... Replace. Se eu pudesse mudar meu nick. O que eu colocaria... Obrigada, Dart. Na pistola. A gente vai aonde mesmo? Aonde você quiser. Aonde? For, come on. O Cebola ali, tá? Ah, no braço, a gente me avisou, velho. Nossa. Mano, aqui é do Albereta Annihilation, meu filho. Aqui piscou, nós já estamos jogando o tamanho. Galinha, galinha, galinha. O quê? Tem galinha? Você tá ali, cadê? Não. Matei, matei um desses, entendeu? Nem sei onde é pedra. Tá aqui, ó. Morto, viu? Obrigado. Quadrado, 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 quadrado. Quadrado! Muerto. Só tem ele, vivo? Só. Só. Só tem... Só tem ele. Falou! Não é preciso, né? Ah, não acredito! Mano, o cara tá de parabéns, velho. O cara tá de parabéns, mano. Puta que pariu, velho. Stream sem delay. Não. Ah, não vem com essa de stream sem delay, caralho. Isso aí foi malemolência. Tô suando. Ah, é stream do Renato. Tá com delay, tá com delay. Não, é stream do Renato, é culpa disso. Não, tá com delay. Culpa é sua, Renatinho. Ah, pior que sempre é. Eu não vou falar que não. Eu não consigo mentir. Vamos colocar a culpa no Cebola? Ah, eu vou. A culpa é do Cebola. Tanto que era. Então vamos quicar o Cebola agora, nesse exato momento. Vamos quicar o Cebola. Quente, eu sei que vocês têm resistência em entrar nos bombes. Tô lagando. Tem uma pedra! Tô lagando, tô lagando. Tô lagando, tô lagando. Todo mundo tá lagando. Nossa, bololo. Ha, ha, ha. O que é? Tô pagando a gente. Ó, ó. Tô lagando também? Tem sim. O servidor? É o servidor, aham. Ah, hoje é terça, não tem atualização. Valve é? Valve é. Tem essa, tem. Tem essa, tem, mas hoje é segunda. Nossa. Olha, não é esse ritmo? Na verdade, hoje... A música agora chama Ford 3. Na Valve ainda é segunda. Ritmo, é ritmo de lag. Ritmo... Olha, desgraçado, votando pra me quicar o seu mundo. Eu desce uma e não tá indo. Caralho, eu protejo o Cebola pra ser tratado. Oi, Zecton. Você tá zoando? O quê? Ele falou que ele vai ser pai. Quem? O Zecton. Melhorou, melhorou. Ele é meu sub. Ah, meu Deus. Dessas ocasiões, eu nunca sei o que responder. Eu sempre pergunto se é meus pêsames ou parabéns, assim. Eu não sei se é real, primeiro, né? Ah, não. Deu ser real. Aí, desbugou, hein? Desbugou, hein? Olha aí na queda, senhor. Olha o cara aí, ó. Olha o cara aí, obrigado. Obrigado, Cebola. Cara... A forma como ele passa o gol é notável, viu? Olha o cara lá, Cebola. Olha o cara lá, Cebola. Eu tô comendo um pãozinho e grudou na minha goia lá vendo que ia sair. É o quê? Que? Pãozinho? Você quer que eu tire pra você? Pãozinho? Quer que eu tire? Ah, não é. Que? Que? Pode ser, empurra pra dentro. Não, mas eu vou de baixo pra cima. Eu arranco de dentro pra fora, entendeu? É o que? Que isso? Você vai machucar? Vai. Se eu morrer, você chama Bulança? Você chama Bulança? Eu dou o clichê, mas você chama Bulança? Tá aqui embaixo na entrada. Porra, Zecton, eu esqueci o nome. Ganinha, ganinha, ganinha. Sai, sai! Vai passar a bacana do nosso menino. Porra, alinhamos. Ah! Boa, cara. Eu não sei o que tá fazendo. Eu também não sei o que o Cebol tá fazendo. Eu ia ver eu C4. Não morre, não morre. Eu tô com 17 tiras. Não morre. Boa! Eu acho que esse cara que bateu na faca tava indo atrás de vocês no fundo. Eu ia bugar, mas acho que não tinha ninguém. Você não salvou neste momento, não é mesmo? Exato, Silvio. Você tá armado. Exatamente. Exatamente. Fantástico? Tchau! 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 Olha o Faizacal que eu acabei de refutar. Ah, não. Pera aí. Eu quero ver, velho. O Faizacal. Aonde eu posso ver as minhas lives digita exclamação RDA. Exatamente. Vai da cala. Traz do bom tem um. Quadrado. Ah, morri pro quadrado. Que isso? 4B, 4B. É, mas agora fodeu, né, meu amor? Consegue voltar? Não. Eu juro pra você que assim, tem 3 caras lá que tão com um peido de vida, velho. O Cebola entrou mirando no chão. Vamos ver os tweets. Ah, tá fácil. Cara, eu tô com 700 seguidores. Eu tinha 600 no outro dia. Tá vendo? Outro dia eu tinha um. Faz de cover. Dá pra usar a cabeça do Cebola como cover. Caralho, velho. Passacal ficou muito bom, velho. Acabaram de fazer uma que faz a cover. 4 de life eu vou ganhar o round. 4 de life eu vou ganhar o round. 4 de life eu vou ganhar o round. Ai, caralho, mano. Devia ter parado de jogar, velho. Tá jogando também, né? Aqui eu tô jogando pior que Cebola. Não falei que round que seria. Por que que o meu comando não tá indo? Não falei que era nisso. Não falei que era nisso. Tem que ter um delay, né? Tem que ter um delay, né? Tem que ter um delay. Eu não falei que era nisso. Eu não falei que era nisso. Do eco. Ô, vamos fazer um ruxinho lá. Pro fundo, vai. Vai, bora. Tem uma distração aqui na liga. Nadoha, mas é do eco. Não iamia no Nardone ali. Nananananuh no.. O Nardone ali, ó. Ala, alala, alala.. Mata, mate. Mata, mate. Come ele, come ele! Gente, que putaria da porra. Verde. Um verde, verde, com luz. Tem mais um cat, né? Que que é esse Traskat? Nossa, esse cara foi humilhado Caralho, disrespect, acontece live Passou no troço ali Ai, caralho Tô mais cravado que pelo de brilho aqui Caralho, GD1 Vou entregar esse round Olha, ele tá todo cagado de sangue Me mataram Calma que eu tô tentando ver os tweets O cara apareceu Calma na parede Fala pro Cebola te dar cover Chutou o pau da barraca Nossa senhora Que isso Ele não foi embora Vazou Gente, o Cebola tá na cal Ele caiu de novo Alô Cebola Que isso Que isso Que esse cara tá fazendo Droga Cara, é real O que? O que? Que isso? Que isso? É no 10 Não Ah, porra É, pausaram Tá em choque Cara, aliás Gente Já quero agradecer aí Mano 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 Porra, meu Cara Mano Mano Eu bati Se o pau bater 3 cada seguidor hoje Tu jogou meu pau Falta 3 Tipo Ante ontem Eu tava com 2 mil Caralho Caralho No time Um bebezinho É o Cebola É muito bom Gente, falta 3 Segue Falta 1 Falta 1 Falta 1 Wtf Eu vou dar um follow Pera aí Vou dar um follow Deixa eu me inscrever então Relativo Nossa, guys Cês Nossa, cês tão de sacanagem pros irmãos, velho Que isso? Pera aí que eu não sou inscrito ainda Tomaram do seu cu Tá onde? Não, onde? No Twitter, mano Bateu Bateu 3k Tipo E ontem eu tava com 2k, velho No Twitter? É, velho Unfollow Porra Você é o maior feliz, né? É, então Falou Obrigado Bateu 3k, já Deixa eu ver É, bateu Vai, bidão Vamos entrar nessa porra aí, bidão Tá com 3 e 5 já Sempre que cê fala pra gente entrar A gente se dá mal Verde, verde, verde Verde, vida Tem um verde, vida Sempre da bosta Todo meio, velho Tem 3,5, cara Vai, 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 vai Vai, tem um galinha Cuidado, gente Mano, eu tô bem, velho Preciso de ajuda só Olha a cebola Olha a cebola Vai, guys Planta, cebola Beleza, só plantar Relaxa, não pegou nele, não Eu quero Nossa, vindo meu spray foi uma bosta Ele saiu no queda, velho Não planta mais, cebola 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 Caralho Não seja alto Mano Nossa Pegou alto É, é bote, com certeza Não, tão boteando meu twitter Só pode Não é possível Não, eu não É criticado É bono Não Deliverei Essa foi mal minha Vamo, vamo, vamo Conser From the behind, velho É a Segunda vez, clareiro Se fala Vamo ou sai? Toma, vamo Que daí, fala Mano, eu tava dentro Do bombe, velho Eu vou abrir lá sozinho, despe telhama Vai bater a cabinha assim, toi O cara me deu a cara de alto, sem dó. O cara me deu a cara de alto, sem dó. O que a gente fala quando a Bessa fala assim, você pai? Você pergunta se é meus pêsames ou parabéns. É parabéns. Quadrado. Quadrado. Menos 68. Queda menos 64. Você viu né Bidan, aí. Cara, daqui a pouco eu bato, tipo, 800. Caralho, cara. Caralho, cara. Ficaram muito bizarro. Tô cego. Tô cego. Fizeram uma minha. Fizeram uma minha. Fizeram uma minha. Fizeram uma minha. Nunca critiquei. Porra. Isso é da essa. Olha, relembramos aquele campeonato que a gente foi jogar na Tunísia. Pessoal, olha agora. Nossa, Tunísia existe? É tipo Roraima, só existe na logografia. Pessoal, vamos ter muita atenção. 11 a 11. A gente não pode vacilar agora, entendeu? Certo. Eu acho que A tá mais fácil. Cara, acho que se a gente pegar 5 rounds... Então tá Macarena. Sim, acho que deveria. Eu acho que A tá mais fácil. Isso. Pega o C4, velho. Não larga o C4 na base. Filha da puta. Caralho, esse Bidão. Pô, no Bidão é muito cheater, velho. Já mandei uma bug na queda lá e segurei um. Ô, Bidão, já passou a porta. Já pegou mais um. Ele tá pegando todo mundo. É uma galinha. Nossa, ele falou que eu era exclusivo, velho. Nossa, eu aposto que ele fale isso pra todos. Pegou mais um. Tem mais um, Bidão. Não, tem mais um. E o Cebola tá como? Pegando as armas. O Domino tá como? Pegando as armas. Eu tô luteando, Silvio. Dá licença. Luteando. 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 Meio. Meio, meio, meio. Mano, eu não fiz nada. Tipo, eu não fiz nada nesse round. Juro, eu não vi um CT. Eu só joguei uma smoke. Queria agradecer aí pela participação. Olha, mas se não fosse a sua smoke, a gente não tinha ganhado round. Silvio, Silvio. O que você quer, meu jogo? É só Dragon Lore que os caras roubou. Dragon Lore. É Ellen Gonzalez. Olha isso, velho. O que é? 784. É, mas é o gank aí. É rude, velho. É o gank do Twitter. Eu tô muito assustada. Vai, Bida. Vamo entrar. Vamo entrar. Vamo entrar. Soltei o teclado aqui. Vem aqui, Bida. Deixa eu chupar você. Nossa. Sai louco. Socorro quando eu vi. Caralho. Mais dois. Caralho, o Clown tá sendo... Tá estuprando ao vivo, velho. Ai, foi sem... Foi sem credo. Até bem que eu não fui no caso do Clown, velho. Juro que ia dar merda. Meio, 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 meio. Meio, 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 meio. Tá fazendo tempo, mano. Mano, faltam um seguidor por 800. Lapente. Ô, Lapente. Valeu, mano. Tamo junto. Parabéns pela tua faca, velho. Obrigado pelos 40 reais, cara. É muito feliz. Oitentinho. Espero que vocês tenham se divertido aqui. Muito obrigado pela situação. Mano, cebola, bad matter. Verde, verde, verde. Tá no verde. Gente, uma salva de aplausos pra vocês. Uma salva de aplausos. Uma salva de aplausos. Salva. 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 Uma salva de aplausos. Uma salva de aplausos. Uma salva de aplausos. Que isso, ó. Olha o bullying. Errou. Uma salva de pa... Errou, gente. Errou. Lagou. Caralho, o Bita vai ter um derrame, né? Olha aí. Fumou aqui. Respira. Gostaria de pedir pra vocês uma salva de pa... Pa... Aprausos. Uma salva de aplausos. Uma salva de aplausos. Uma selva. Uma selva. Isso, uma selva. Você bateu 800 seguidores. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Se chama amor. Amor. Ô, Bita. Vamos pro céu. Não vem a porra toda aqui. Tá tudo. Gládio, não vem pra cá. Não vem pra cá. É trap. Obrigado por vencer ao clodo virgem. Por terem mostrado comigo. Ai, me matou. Tá vendo o bombe B, véi. É nóis. Opa, poucas balas. Falei que era trap pra aí, ó. É um bombe? Pô, eu quebrei tudo aqui, gente. Peraí. Beleza, então. Alô? 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 Quem fala? Tem um costa de vocês, gás. Ok, ok. Um quadrado, outro. Coste, coste, coste. Coste, coste. Não! Auto cestante. Boa, Silvão. Boa, Silvão. É do round. Boa, Silvão? Vai se tomando... Para, Silvão, mano. Não troca meu sexo. Ah, foi o Silvão que fez tudo. Quer xingar, você xinga. Trocar o sexo é sacanagem. Não troca meu sexo. Gente, eu prometo... Para! 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 Desgraça! Para! Para! Desgraçado! Desgraçado! Meu Deus! Não, não vou, não vou. Não vou rir. Eu sou uma pessoa séria. Ah, vai se foder. Tu me hs aqui. Ah, o cara é minha tag from the mid, véi. Sério mesmo, véi. Como que eu falei? Eu falei salva, né? Salva. Tá. Ele já ouviu o papo e ele tomou. Tem dois aqui, ó. Tem três, três na aula. Murilo, manda um abraço aí pro pessoal do sul de Santa Catarina. Moro aqui próximo a Tubarão, vida. Aquela galera avoriciária do CS. Pessoal do sul de Santa Catarina. Toda Santa Catarina, realmente. Salve. Tu chegando, tu chegando. Eu amo essa música. Tinha dois embaixo, atrás da SWAT. Nossa, mas deve ter sido movimentado. O outro eu não sei, vida. Mais um aí, vida. Caramba. Viado. Cara. Três vivos, hein? Vai ser rumo a 1k hoje. Os caras são rude, meu amor! Onde você tá ali? Tô aqui contigo. Na madeira. Tô atrás de você, eu acho. Tem na porta aqui, ó. Eu tenho um lotado pra tirar o carro do fundo bônus. Ainda tá na A e na B. Ai, Civan. É nóis, moleque! Final Dimension! Final Dimension! Final Dimension! Final Dimension! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Isso é muita coesão para uma equipe só. Pô, eu já descobri há mais ou menos 12 anos. Não喜ito! É o N'Ave. Pensa que no time é o N'Ave. Cebola! Falarede! Dá cover, cara! Aconteceu ao vivo. Clómodages, ninguém me falou! Em primeira mão Vai dar merda isso aqui, eu vou embora Vem aqui Renato, vem aqui Renato Não, sai, sai, sai Clô Você fica muito sapeca quando tá deslocado Vem aqui se é possível Ai, 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 ai Não perda, não vou Não vou mais, velho Vente, vente, vente Nossa, pior do mundo Na costa eu tenho gás, que é o C4 agora Tem aqui, tem aqui na direita C4 é deles Quadrado, quadrado Tô na preda aí A C4 Tô falvado Olha o skill estranho Não, no skill, skill Quase que eu atiro Onde caiu o C4 Quase que é onde, pra dizer O Bino entregou lá no truco Eu já falei 3 vezes, C4 é deles Mais aonde? No meio Me parece que tem alguém passando a call É um flash, vai lá Renato, vai lá na boca Eu vou flechar pra você 30 segundos Ai, no meio Vai fugir porra Tem uma desgastro Pega a faca Pega a faca Vai, pega Pega a faca Cadê, velho? Tá em cima Nossa, ela tá lá em cima, brote Ah, não, passa Ah, não deu, galera Tava na faca Achei que não tinha ali Daí quando não teve concern Tem dois caras da Golor ali Ah Nossa, olha a posição do repilante O gato caiu o melhor, velho Dá tempo, dá tempo Corre, corre, corre Reto Ah, eles estão namorando Claro que não Não, o Renato tá saindo comigo Não Como que não pegou? É, o FPS O FPS caiu O FPS caiu Tomada com o Renatinho Vamos, ó Vamos Todo mundo em queda Igual os dois Trava pra mim aí, alguém Peguei segura Para de entregar essas quatro vidas, por favor Eu sei que você quer ir dormir Meu salvo de aplausos foi muito involuntário O que? Meu salvo Salvo de aplausos Salvo de aplausos Foi muito involuntário Salvo 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 de aplausos É super popular, hein Novecentos? Mentira Tão falando Novecentos Novecentos cinco Colocaram no chat aqui, tem no twitter Meu amor Não dá pra ver nada, pô Tem um queda Um quadrado Um quadrado Renatinho um ca O cara colocou até no meu nome dele Um quadrado e um pedra Ai, desgraça, morri, velho Tem dois dentro do bomb, guys Ah, velho O Luiz pediu para mandar um salve O Luiz pediu para mandar um salve O Luiz pediu para mandar um salve Salve, Luiz Nossa, o cara já comeu escada, velho Uma salve de aplausos Dois, dois escadas Passa a sua cola Passa a sua cola Os caras estão colando, gente Os caras estão colando enorme É que a gente vai ter que se concentrar agora Vamos, vamos Quem não cola Não sai da escala Último round, hein, gente É verdade Alguém droga pros irmãos Aí não precisa Eu já roubei a arma de alguém Na caruda mesmo, foda-se Vamos lá Vamos lá Ah, eu não tenho álcool, velho Mano, os caras falam Tática, vamos descer todo mundo queda rápido Eu fui rápido Meu coração Os caras já foram O coração é meu, Renatinho O cara que é? Renatinho, olha pra mim Renatinho É o que você chama? Fica bem aqui Mas como que você faz isso? Eu aperto quatro várias vezes Fundo, fundo, fundo Fundo, fundo Fundo pro verde Fundo pro verde, gente Tá chegando Tá chegando Ele tá fazendo chroma, né? Vai subir, vai subir varandinho Tem um SWAT Madeira, madeira 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 Tô lagando Tô lagando Vai dar valeu valor? Isso, Renatinho C4 Ele deu valeu valor Vai ter costa aí, Claudio 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 Na flora ali, ó Tem não, tem não Tem não Traz no SWAT, caramba Dois na... Tô indo aí Os dois pela liga Nossa, sambou Sambou 27 e 52 Tirei dos dois O cagão tá sangrando Joga sempre, ô... Renatinho Filha da puta Filho que não foi eu Já falei que não sei Porque minha mãe... Não sei... Não conheci minha mãe pra saber se ela era puta Queda, 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 queda Queda, queda, queda Queda, queda, queda Não, Maquiador Suja o meu pau foi de cocô Cocô Parabéns Não me deixa no ar, pelo amor de Deus É nóis Upei, upei Tô cega Nossa, tem 70 pontos Que isso, véi Sembola? Sembola tá como? Acabou? Falou que acabou A gente falou nada Queria agradecer aí, entendeu? Pelo Ted O Ted Ainda bem que o Bida falou que vai jogar mais uma Nossa Mano, eu não botei Valeu, falou Falou, Vitor Valeu, pessoal Obrigado pelo jogo Porra, eu que agradeço, meu amor Valeu Beijo, gostoso Sembola, vou jogar mais uma Vita, calma Calma, calma Me adiciona na Steam Você que sabe Ai meu Deus Pode se olhar com a conta fake aqui Tá bom Tchau Alô Meu amor, Renatinho Falou, amor Renatinha Falou, amor Flodomiro